E além do ônibus, outra pauta que está no dia a dia dos joseenses é, claro, o arco da inovação. Ontem a Prefeitura de São José realizou a primeira reunião aberta para apresentar o projeto da Ponte Estaiada à população, quase dois meses depois do início das obras. A reunião teve a participação de um representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vai fornecer 48,5 milhões para a obra. A população presente manifestou-se contra a construção da ponte e questionaram a falta de participação efetiva antes do início da construção. Também foi questionado o uso do recurso fornecido pelo BID, que pode ser usado apenas para projetos de infraestrutura. O representante do BID, Marcelo Costa, disse que, por enquanto, nenhuma verba para o arco da inovação foi liberada para o banco. O contrato já foi assinado e a Prefeitura aguarda a liberação do empréstimo. Mais uma vez, eu peço socorro para você, Leandro. Está uma balbúrdia isso daí, não está não? Não, começa o seguinte, eles vão fazer a primeira audiência depois que a ponte começou a ser construída. Exatamente, dois meses depois. Não, o que os caras têm na cabeça? Desculpa, cara. Sabe, isso é inacreditável. Uma gestão profissional, eu não consigo entender, sabe? Uma gestão profissional faz um negócio desse. Começa a construir uma ponte que vai impactar o orçamento do município, que vai impactar a vida das pessoas, positiva e negativamente, depende do lado que você está olhando isso daí. E que depois que a obra começa a ser construída, depois que já tem aqui, aqui em Aquários, aqui embaixo, já está começando o negócio, já está funcionando ali, as obras já estão, já faz dois meses que você falou, e agora eles vão fazer a primeira audiência para discutir com a população? Por que não fizeram isso antes? Por que não sentaram, mostraram o projeto, explicaram as alternativas para todo mundo? Pô, é fundamental. Cara, isso é democracia, entendeu? É participação. As pessoas têm que cobrar os nossos gestores públicos, que são nossos funcionários, deles prestaram essas informações para a gente. Porque o cara, de repente, toma uma atitude como essa, uma decisão como essa, para deixar uma marca na gestão, que é falar, na minha gestão, construir o arco da inovação. Mas depois de dois meses que o negócio já está sendo construído, aí vem e fala para discutir com a população. Não dá, cara. Isso aí tem que ser, esse tipo de coisa tem que ser muito bem discutido. Em empresas, a gente fala que a gente tem que sempre tentar, numa gestão profissional, passar isso para os stakeholders, que são aqueles que vão, os seguradores aí que vão ser impactados pela obra, pelo projeto, enfim. Então, essa, a população, quem usa as vias de São José, quem paga o IPTU, quem paga os impostos, é justamente quem vai ser impactado por esse tipo de obra. Então, isso tinha que ter sido feito muito, tinha que ter sido feito muito antes do que depois de dois meses da obra começar. Me desculpa, é vergonhoso até. É triste. É triste ter que chegar a esse ponto, constatar isso. Nesse caso, a ordem dos tratores altera o viaduto. Trocaram as ordens. E para para pensar. A gente está em São José dos Campos, uma das cidades mais desenvolvidas do Brasil. Imagina como que não é, nas cidades que ficam no norte, no nordeste, nos rincões, no interiorzão do estado, como é que não funciona? Se aqui aconteceu isso, imagina como é que não é fora dessa região aqui, de prosperidade, tecnologia. Nossa, é triste só de pensar. E aí Legenda Adriana Zanotto